E bora, eita mais, tô chegando Furi, 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 furi. Quero ver você mexer, quero ver você dançar O porró tá bom demais, não tem hora pra dar Quero ver você mexer, quero ver você dançar O porró tá bom demais, não tem hora pra parar Pegue essa mulher, joga pro lado, joga pro outro, mexe, mexe devagar Pegue essa mulher, joga pro lado, joga pro outro, mexe, mexe devagar Esse jeito tá gostoso, Furi, vai! E agora encaixa, vai! Encaixa, e agora encaixa, 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 encaixa E agora encaixa, 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 e agora encaixa, 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 encaixa Epa! Quebra tudo! Au, bonito! Vem, que nó! Quero ver quem tá dançando melhor, vai levar você dentro de mão do frente Quero ver você mexer, quero ver você dançar O porró tá bom demais, não tem hora pra parar Quero ver você mexer, quero ver você dançar O porró tá bom demais, não tem hora pra parar Pegue essa mulher, joga pro lado, joga pro outro, mexe, mexe devagar Esse jeito tá gostoso Pegue essa mulher, joga pro lado, joga pro outro, mexe, mexe devagar Esse jeito tá gostoso, Furi, vai! E agora encaixa, vai! Encaixa, e agora encaixa, 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 encaixa E agora encaixa, 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 encaixa E agora encaixa, encaixa, encaixa Furi! Ei, treme! Quero ver quem tá dançando melhor, vai levar você dentro de mão do frente Quero ver você mexer, quero ver você dançar O porró tá bom demais, não tem hora pra parar Quero ver você mexer, quero ver você dançar O porró tá bom demais, não tem hora pra parar Pegue essa mulher, joga pro lado, joga pro outro, mexe, mexe devagar Esse jeito tá gostoso Pega essa mulher, joga pro lado, joga pro outro, mexe, mexe devagar Esse jeito tá gostoso, Furi, vai! E agora encaixa, 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 encaixa E agora em caixa, em caixa, em caixa, em caixa E agora em caixa, vai Em caixa E agora em caixa, em caixa, em caixa, em caixa Onde? E treme Vai Tchau, tchau, tchau Onde de, vai Só no pinica Vai, 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 vai Eita nó Bonito Quem dança melhor, vai levar o CD, hein Tá ficando bom Eu quero sentir o calor dessa galera massa aqui de Buda Simba Eita nó Segura Segura Baixinho no teclado Não posso respirar, não posso mais nadar Até está morrendo, não dá pra plantar Se plantar não dá, se nascer não dá, até ficar na boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar Até está morrendo, não dá pra plantar Se plantar não dá, se nascer não dá, não dá pra plantar já pra plantar Eu sou de contar, cadê afro que tava aqui, poluição comeu O verde que é de uma poluição comeu O peixe onde é que tá, poluição comeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê o fruto que estava aqui, poluição comeu O peixe onde é que tá, poluição comeu O peixe onde é que tá, poluição comeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Bonito! Tá ficando bom! Ei! Simbora! É de bó, se forró No teclado! Bonito! Simbora, Tia! Vá! 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 Tá ficando bom, hein? É dois pra lá, hein? Dois pra cá, menino! Simbora, Tia! Não posso respirar, não posso mais nadar Até estar morrendo não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar Até estar morrendo não dá mais pra plantar Se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadê o fruto que estava aqui, poluição comeu O peixe que é do mar O peixe que é do mar O beijo onde é que tá poluição comeu Nem o Chico Mendes sobreviveu Cadê a flu que estava aqui? O peixe que é do mar O beijo onde é que tá Nem o Chico Mendes sobreviveu Fulir! Uh! Uh! Eita da! Há! 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 Simbora, vai! Uh! Tá todo bom, hein? Foi escolher o melhor canção da noite Um abraço pra vocês Tá bom, hein? Quero ver, agora Tá ficando bom, hein? Dois pra lá e dois traquecos de mão do frango Assim, vai, vai, vai Cimbra! Muita manca rosa, quero pôr do sul Melão maduro, saco de joar Já vou de cabra, teu olhar, tô de corpo Beijo pra todo de boca já Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce, pé de urso Linda morena, um mundo de testemunha Cargurte, cana, caiana, eu vou poder frutar Linda morena, fruta, pinta, explorada Cargurte, cana, caiana, eu vou poder frutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Da manca rosa, quero pôr do sul Melão maduro, saco de joar Já vou de cabra, teu olhar, tô de tudo Beijo travoso de empurra já Pele macia, é carne de caju Saliva doce, doce, mel de urso Linda morena, fruta, pinta, explorada Cargurte, cana, caiana, eu vou poder frutar Linda morena, fruta, pinta, explorada Cargurte, cana, caiana, eu vou poder frutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Oi, 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 oi Eita, chiquinho Se vai Bora lá, Esté Vamos, menino Tá ficando bom, hein Eita, chiquinho Eita, chiquinho Eita, chiquinho Eita, chiquinho Da manca rosa, quero pôr do sul Melão maduro, saco de joar Cabo de cabra, teu exato e tudo Verde o travou do que empurra já Pela e macia, é carne de caju Saliva doce, doce, mel de urso Linda morena, fruta, pinta, explorada Cargurte, cana, caiana, eu vou poder frutar Linda morena, fruta, pinta, explorada Cargurte, cana, caiana, eu vou poder frutar Morena tropicana, eu quero teu sabor Quero oi, quero oi Morena tropicana, eu quero teu sabor Você Mais alto, mais alto, mais alto, vai Valeu, você tem agora, vai Morena tropicana, eu quero teu sabor Tá bonito demais Tá ficando bom, gente? Tá, tá ficando bom? Tá, a galera tá demais Música Coração, para que se apaixonou Por alguém que nunca te amou Há alguém que sabe você chorar Preciso sair dessa, dessa de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar É tão ruim Quando a gente machuca a gente O coração fica doente Seu jeito tem pra conversar E dói E dói demais Só que minha mãe sabe e sente O que se passa na nossa mente Na hora de deixar pra trás Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou deixar de me amar Ou será que eu vou viver aqui sozinho E se for, mas falta pra me perdoar O amor O amor As vezes só confunda a gente E não sei Com você pode ser diferente O amor As vezes só confunda a gente E não sei Com você pode ser diferente Coração Coração Um abraço pra minha mãe Que tá em casa dormindo Que tá dormindo Coração 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 Para de se apaixonar Por alguém que nunca te amou Aquele que só quer me fazer chorar Preciso sair dessa Que é só de se apaixonar Por quem só quer me fazer sofrer Por quem só quer me fazer chorar E é tão ruim Quando a gente machuca a gente O coração fica doente Do jeito até pra conversar E dói Dói demais Só quem ama sabe sente O que passa a nossa mente Do jeito até pra conversar Nunca mais Eu vou provar do seu carinho Nunca mais Eu vou provar do seu carinho 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 Eu quero ouvir você daqui Vai O amor As vezes só confunda a gente E não sei Com você pode ser diferente O coração Eu posso Meu primo e irmão Lembra que a garraça Obrigado Pela força Obrigado só Meu produtor Meu diretor Bonito E não para não hein Tá bonito Vai Vale E não vai Rça é bom hein Vão e égal E aí Obrigado Quero ver Dois pra lá e dois pra cá Assim Assim Quando a saudade invade o coração da gente Veja feia que morreu um grande amor Não tem conversa nem cachaça que dejeito Nenhum amigo do peito, segura o chururu Quando a saudade invade o coração da gente Pede a feria que por rio, grande amor Não me conquista nem cachaça, não me deixei Nenhum amigo do peito, segura o chururu E que o segura o chururu Segura o chururu Saudade já tem nome de pé Saudade já tem nome de mulher Saudade já tem nome de mulher Saudade já tem nome de mulher Eu Fly最ar no teu filho chora Eu tava perto de você, valente, chora Dei meu mundo do primeiro e chora De volta e crença, até de chorar Tô na lembrança de um peito e chorar Tô na lembrança de um peito e chorar Tô na lembrança de um peito e chorar Tô pra fazer do homem é o que bem quer Saudade já tem nome de mulher Tô pra fazer do homem é o que bem quer E o cava pode ser valente e chora Dei meu mundo do primeiro e chora De volta e crença, até de chorar Tô na lembrança de um peito e chorar Tô na lembrança de um peito e chorar Obrigado, Rogério, pelas presenças E pelo apoio do nosso amigo Rogério E todos, da minha amiga, presa Que ela quer falar Bonito Abraço pra você também Todos, nossa amiga Vamos Vestando a roça é pra lá de bom Os alfoneiros que comandam o som A gente dança, moda sertaneja Tomando cerveja, comendo um barco Na meia-noite nada é proibido Mulher casada, troca de marido Engraçadinha, paga o lampião E o arma só na mão Fica mais doibido É um mexe, mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa beleza Todo mundo solta Eu que não sou santo Só meto no meio É um mexe, mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa beleza Todo mundo solta Eu que não sou santo Só meto no meio É pra dormir não, Charlam É pra dormir não Obrigado, meu Deus E mais um trabalho Junto com a TV Agendão Obrigado Gostar na roça É pra lá de bom Os alfoneiros que comandam o som A gente dança Molda sertaneja Tomando cerveja, comendo um bastão Na meia-noite nada é proibido Mulher casada, troca de marido Engraçadinha, paga o lampião E o arma só na mão Fica mais dividido É um mexe, mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa beleza Todo mundo solta Eu que não sou santo Só meto no meio É um mexe, mexe Todo mundo apronta Faz o que dá conta É um beija, beija E nessa beleza Todo mundo solta Eu que não sou santo Só meto no meio Ei! Tá bom! Que bom! Fale! Eu vivo De Alagoas Parque do Brasília Eu não é, Chiquinho Bonito! Boa assim comigo! Eu quero ficar com você Sem tua paixão Que só você não vê O meu coração Eu quero ficar com você Sem tua paixão Que só você não vê O meu coração O amor é assim igual ao povo Jamais eu encontro O amor é tudo Como eu te amo Eu sei que ninguém me tinha O amor é assim igual ao povo Jamais eu encontro O amor é tudo Como eu te amo Eu sei que... O amor é tudo Eu quero ficar com você Ser tua paixão Que o sol você não vê O meu coração Eu quero ficar com você Ser tua paixão Que o sol você não vê O meu coração O amor assim como eu Jamais vai encontrar O amor assim como eu te amo Eu sei que ninguém vai te amar O amor assim como eu Jamais vai encontrar O amor assim como eu te amo Eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo Eu sei que eu te amo Hoje eu vou sair pra namorar Vou dançar a noite toda Quero ver sua pinga Dessa vez Quero ver quem me segura Morena Que loucura Que tremenda tentação Vim de não Hoje eu vou sair pra namorar Vou dançar a noite toda Quero ver sua pinga Dessa vez Quero ver quem me segura Morena Que loucura Que tremenda tentação Agora encaixa Que caixa pra valer Agora encaixa Quero ver você mexer gostosinho Agora encaixa Que caixa pra valer Negócio bom Agora encaixa Quero ver você mexer Que loucura Que loucura Que tremenda tentação Vim de não Hoje eu vou sair pra namorar Vou dançar a noite toda Quero ver sua pinga Dessa vez Quero ver quem me segura Morena Que loucura Que tremenda tentação Agora encaixa Que caixa pra valer Agora encaixa Quero ver você mexer gostoso Agora encaixa Que caixa Que loucura Quero ver você mexer Daquele jeito Agora encaixa Que caixa pra valer Agora encaixa Se você me chama de ladrão Só porque roubei seu coração Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Porque não manda logo me prender Numa gaiola Bem pertinho de você Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que quiser Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor 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 Simbora, tudo bem É de bom sangue pra você Simbora Se você me chama de ladrão Você me chama de ladrão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Você precisa concordar comigo Não merece esse castigo Essa sua ingratidão Por que não manda logo me prender Numa gaiola Bem pertinho de você Aí pode fazer o que bem quer Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Aí pode fazer o que bem quer Bancada de amor não dói Seja lá o que Deus quiser Me dê uma surra Uma surra de amor 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 Basta, gatinha Au! Regibão do frango pra você Segura, Silvio Lima Se baladinha Segura, Luquinha Vai, vai, vai Au! Segura, Luquinha Segura, Luquinha Segura, Luquinha Segura, Luquinha Segura, Luquinha Segura, Luquinha Quero ver! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E merece, e merece Legenda por Sônia Ruberti Vamos, vamos, vamos fazer a coquinha Vamos liberar o sonho Vamos lá, dois, vamos lá Fica aí, fica aí Eu vou, eu vou liberar você Eu vou liberar, vou pagar o restante Secostador, secostador O Tonho é meu amigo Eu vou pagar o restante Eu vou pagar o restante O seu sonho querido Secostador, secostador O Tonho é meu amigo Eu vou pagar o restante Eu vou pagar o restante O seu sonho querido Eu não quero polícia pelo meio O seu sonho é perigoso Que se matar o Tonho Que se matar o Tonho Eu vou comer com os sujeitos Eu não quero polícia pelo meio O seu sonho é perigoso Que se matar o Tonho Que se matar o Tonho Não vou comer gostoso Libera o sonho que eu te dou Tentos, libera o sonho que eu te dou Vizico, libera o sonho que eu te dou Vizico Tentos, libera o sonho que eu te dou Simba! Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembra que eu há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele É para os corações apaixonados É Divaldo Franco ao vivo É seu do lima nos teclados E bora, garotinho Essa música vai especial pra todos os fãs Divaldo Franco, especial pra todos os amigos Segura, Marquinho Segura, Lucas Em vez de você ficar pensando nele Em vez de você viver chorando por ele Pensa em mim, chore por mim Não liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Se lembra que eu amo de um tempo, te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com o destino, a felicidade A felicidade pra mim é você Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pensa em mim, chore por mim Liga pra mim, não, não liga pra ele Pra ele, não chore por ele Pensa em mim Não vale chorar por ele Chora por mim, gatinha Segura dias, Dura Segura dias, Dura És o meu amor És o meu viver Eu te amo Sem você não sei viver És o meu amor É de o meu viver Eu te amo Se você não sei viver E o meu coração Quase morre de paixão Por ela, irmão E agora sozinho E agora sozinho Sem ter seu carinho Eu preciso de alguém Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Meu pensamento Meu pensamento Só feito por você Eu te amo Jogue sua solidão Dentro do meu coração E me deixe sua solidão 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 Vem pra mim 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 Meu pensamento Meu coração Só feito por você Eu te amo Simba! Segura-se do Lima Ao vivo de Montanque E Alagoas Para todo o Brasil Vamos lá Me ajudamos És o meu amor És o meu viver Eu te amo Sem você Não sei viver És o meu amor És o meu viver Eu te amo Sem você Não sei viver E o meu coração Quase mole de paixão Por ela é vão E agora sozinho Sem ter seu carinho Eu preciso de água Vem pra mim 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 Eu te amo Eu te amo Jogue sua solidão Jogue sua solidão Dentro do meu coração Por ela é vão Por ela é vão Por ela é vão E agora sozinho Sem ter seu carinho Sem ter seu carinho Eu preciso de água Vem Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Obrigado, Alagoa! Obrigado, Brasil! Obrigado, Alagoa! 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 Canta, Canta! Canta, Cundivaldo, Frank! Mais ou menos assim! Canta, 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 Canta! Canta, 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 Canta! 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 Vamos pro barzinho ou pro outro lugar qualquer Hoje a noite é nosso, sou o que der e vier Vou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Debaixo de um cobertor Vou mandar a solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mão Já não há mais solidão Obrigado mais uma vez Nosso querido Já usamos o tempo da câmara Vamos pro barzinho ou pro outro lugar qualquer Hoje a noite é nosso, sou o que der e vier Vou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Debaixo de um cobertor Vou mandar a solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pro outro lugar Se eu olhar no meu olhar, sua mão na minha mão Já não há mais solidão Valeu galera Quero convidar aí O nosso amigo Chiquinho Chama o pessoal aí pra fazer mais duas De um lado franco, ele tá por aqui Obrigado a todos Fica com Deus Pega lá, pega lá Pegou Pegou Ali, 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 ali Ali Obrigado galera Pegou Valeu Um abraço Fica com Deus Fica com Deus Tchau Obrigado meu Deus Fui Obrigado Valeu Foi bom Demais Até outro dia Tchau Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Comigo de amor E hoje estou tão só Ao vivo de bom funk Para todo o Brasil Teve agendão é nós Ao vivo Que festa show Vamos lá Beijão de cola Beijão de você Eu tive um amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Foi rico de amor Se hoje estou tão só Tanta dor Festa show De bom funk Ao vivo Essa vai para todos apaixonados Canta comigo assim Em homenagem ao amigo Amor Batista Ao te ver pela primeira vez Eu tremei tudo Uma coisa tomou conta Do meu coração Com esse olhar tão negro De menina Me fez nascer no fim Essa paixão E agora no mundo irei Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Feitos dos meus Que ponta de louca que eu tenho De tê-la comigo Calar sua boca bonita Com beijos meus Princesa A deusa da minha poesia E cura da minha alegria Dos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao vento Pra poder o povo te ver E agora no mundo irei Pensando em você Lembrando seus olhos bonitos Me fez nascer no fim Me fez nascer no fim Que ponta de louca que eu tenho Viverá comigo Calar sua boca bonita Bom beijo seu Princesa Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao vento Pra poder o povo te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao vento Pra poder o povo te ver Princesa Princesa A deusa da minha alegria Que cura da minha poesia Nos meus sonhos quero te ver Princesa A musa dos meus pensamentos Enfrento a chuva ao vento Pra poder o povo te ver Pra poder o povo te ver E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem aonde anda você Mas a busca é passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais a minha casa e devo ter medo de me ver Se ela não lutar sou incapaz de morrer Se ela não lutar sou incapaz de morrer É um filme de volta Diferente não me estranha É tudo espírito enorme Feliz estudante é verdade não Ele quer saber nesse instante por onde ela anda E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem aonde anda você Mas a busca é passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, lhe pagarei bem pago Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão e você jamais sai do meu coração Simpatia! Diferente não me estranha 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 Um abraço a todos os fãs de Volcãs, Amiga e Família Senhora Ana, Cecinho, abraço, querida abraço Macão, valeu Prefeito Rogério Lins, querida abraço Mais um assim, ó Aquele que tá apaixonado, tenta que eu te volto pra ele assim, ó Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Que esse amor vai fazer você voltar Espero Que a saudade vai bater no coração E quando Ela bater